RKA4JL Neste vídeo, nós vamos explorar a estratégia de multiplicação. O que veremos neste vídeo vai ajudar você a entender o significado de multiplicar decimais e também como relacioná-las às frações. Então, aqui nós temos este exemplo, 3 vezes 0,25. Então, agora você pode pausar o vídeo e tentar resolver isso sozinho. Existem várias formas de se resolver isso. Uma delas é pensar que 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Então, vamos escrever isso dessa forma, 3 vezes 0,25. Bom, nós estamos multiplicando 3 vezes 0,25. Então, seria 3 vezes 0,25, que daria 0,75. E 0,75 é a mesma coisa que 0,75. Outra forma de pensar sobre isso seria transformar 0,25 em uma fração. Então, teríamos 3 vezes... 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. fazendo essa multiplicação, nós teríamos 3 vezes 25, 75 sobre 100. E 75 sobre 100 é a mesma coisa que 0,75. Outra forma de olhar para isso seria pensar que 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, outra forma de pensar sobre isso seria pensar que é 3 vezes 1 sobre 4. e multiplicando 3 vezes 1 teríamos 3 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,75. Então, já estamos notando que não importa a estratégia que utilizamos para resolver essa operação. Então, o resultado é sempre o mesmo. Então, vamos para outro exemplo. Vamos pensar neste exemplo aqui. 0,4 vezes 0,3. 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. E 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos. Então, podemos representar 0,4 ou 4 décimos como 4 sobre 10. e 0,3 podemos representar como 3 sobre 10. Podemos multiplicar 4 por 3, isso vai dar 12. E multiplicar 10 por 10, isso vai dar 100. Então, temos 12 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,12. Então, note que este resultado aqui temos 0,12. O 12 aqui é o resultado da multiplicação entre o 4 e o 3. Só que aqui nós temos dois dígitos depois da vírgula e aqui nós temos apenas um dígito depois da vírgula. Eu estou falando isso apenas para dar uma pequena dica para onde estamos indo. Mas o que eu realmente queria te mostrar neste vídeo é como podemos reexpressar números decimais na forma de frações e como isso pode facilitar os nossos cálculos. Então, vamos lá. Tchau.